Olá, eu me chamo Dominique Dária, minha colega se chama Lívia Coutinho e nós vamos apresentar aqui a nossa pesquisa que faz parte do projeto de iniciação científica, relevância e recepção da tradução, junto ao meio intelectual francês da Belle Epoque. Nós somos orientados pela professora Luciana Persis Nogueira e nossa pesquisa tem como título Mercure de France, a questão da tradução literária. Nosso recorte foi feito então de 1898 a 1902. Então, as informações gerais sobre o nosso trabalho, que nós trabalhamos com a revista Le Mercure de France, e o nosso corpo de análise são as letras, que tem basicamente como comentários, críticas e resenhas sobre os títulos traduzidos para o francês. Todos os números estão disponíveis no site da Galicard. Os nossos objetivos são observar e analisar essas letras e, a partir dessa leitura, coletar e organizar e categorizar os dados em uma tabela, que será disponível para outros pesquisadores. Então, como vemos no slide, essas foram a quantidade de letras publicadas durante os anos de 1898 a 1902. Então, como podemos observar, foram publicadas 217 letras ao longo desse tempo e a gente consegue ver que teve um número maior de letras entre o ano de 1898 e um número menor ao longo do tempo. A gente não sabe por que esse número de letras diminuiu, mas conseguimos perceber que teve uma maior inclusão de outras nacionalidades. Como assim? Se as letras tradicionais seriam as alemãs, as inglesas, as espanholas, passamos a ter letras, por exemplo, húngaras, tchecas, brasileiras. E conseguimos perceber também que o maior número de letras publicadas são as inglesas. Sendo assim, devido a sua grande recorrência, nós nos atemos a Henri de Rondavray, que é um dos tradutores e críticos literários que colaboram no periódico da Mercos de França. Ele era jornalista, escritor e especialista da literatura inglesa. Então, analisando suas letras, nós percebemos comentários ambíguos sobre tradução. Ele se referia aos erros de tradutores franceses como algo proveitoso. Uma outra característica é que ele era ácido em suas críticas. Ele chegou a mencionar que o Monsieur Noury não deve ter a fama que tem como bom escritor. Ele diz, quem se aproximar dele com a noção preconcebida de que ele é um grande romancista, logo perceberá que ele não possui a maioria das qualidades de um Talkery ou de um Dickens. E também notamos que ele era fiel aos seus preferidos. Então, era muito recorrente em suas letras ele mencionar o Monsieur Gossa, sempre falando muitíssimo bem, e chegou até a mencionar Balzac em uma dessas letras. Então, como considerações finais, nós temos a tabela como resultado da pesquisa. Não conseguimos identificar uma grande parte dos tradutores. É uma grande dificuldade em fazer essa pesquisa pela internet. Além também do fator de que utiliza-se pseudônimos. Então, dificulta mais ainda a nossa pesquisa. E a partir das letras anglaises, estabelecemos o que Henri de Rendevret considera uma boa tradução e ou uma boa adaptação. Aqui são as nossas referências. E cessar. Merci. Muito obrigada. 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 Obrigado.